Antes de começar o vídeo, queria só vos dizer-vos, se quiserem entrar em contato connosco ou adquirir as nossas músicas, têm aqui na descrição tudo o que é necessário para o fazer. Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 Se gostaram deste vídeo, têm depois aqui em cima, vai aparecer aqui mais vídeos de sugestão e playlists que podem vos ajudar para aprenderem ou até mesmo só para ouvirem as músicas. Portanto, continuem a acompanhar o canal, aqui ou aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL